Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, boa noite a todos, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês Hoje teve Flamengo e Vasco, 1x0 para o Flamengo E eu vejo muitos torcedores do Botafogo falando, e agora danou-se 9 pontos para o Flamengo, 7 pontos para o Red Bull Bragantino E os times crescendo E o Botafogo hoje mostrou pouca fome E aí quem fez o gol do Flamengo foi o Gerson É um cara que tem autoconfiança E falam em buscar o título Dentro do Flamengo existe isso de buscar o título Alguns jogadores falam, outros não O Tite fala em sonho Mas uma coisa é, o Botafogo precisa acordar A hora de dormir, que foi hoje, acabou A gente entende, a gente também não é Ah não, o que aconteceu ontem também é ruim De ficar parando, jogo volta, jogo para, jogo volta, jogo É ruim Mas tem que ter fome Hoje o Botafogo não teve fome E até na fala do Tietchan E até de alguns torcedores Ah não, somamos um ponto Quem está atrás está querendo vencer O Red Bull Bragantino, desses times todos Dessas últimas rodadas Eu vejo um time que tenha mais fome Por outro lado, eu vejo a rodada mais difícil Para o Red Bull Bragantino Tem jogos extremamente complicados E aí eu quero saber de vocês o que vocês acham Deixa aí nos comentários Mas não deixem de se inscrever no canal Porque a sua inscrição é fundamental Para a gente trazer mais vídeos Para a gente trazer mais conteúdo Valeu, abraço, tamo junto Para a gente trazer mais vídeos